Meio dia e 32, Tambaú da gente de volta com a notícia de um motociclista de 31 anos que morreu depois de bater numa armação de concreto. Isso foi na madrugada de ontem na PB 238, que fica na cidade de Teixeira, no Sertão. De acordo com a polícia, a armação de concreto fazia a interdição de um trecho em obras. O SAMU ainda chegou a socorrer a vítima, mas o rapaz não resistiu depois de uma parada cardíaca. A vítima foi identificada como Emanuel Santos de Oliveira. O corpo foi levado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal em Patos. E também no Sertão, uma mulher de 58 anos.